Ali, 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 ali. E ele já sabe que eu tô aqui. Ele já sabe que eu tô aqui. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Calma, calma. Mais um pouquinho. Com certeza, com certeza. Ele já sabe que eu tô aqui. A antena dele girando. Goiás, eu treino aqui e vai ficar bom. Principalmente se ele atirar em mim. Mais pra esquerda. Quero campo livre. Olha lá, fi. A antena dele girando. Ele sabe que eu tô aqui. E se não atirou, porque ele não tá com bom área de tiro pra ele. Bom envelope de tiro, né? Tudo bem. E eu vou ter. Ih, atirou, atirou, atirou. Tira, atirou, atirou. O que é que eu falei? O que é que eu falei, fi? Nossa senhora, fi. Você deu mais sorte, fi. Puta que pariu, fi. Pera aí, meus alunos. Deixa eu respirar aqui. Nossa senhora. E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AH-64D. AH-64D, pessoal. Mais um vídeo noturno aqui de armamento do Apache, pessoal. Já estamos naquela situação de ficar atrevidos. É... Estamos voando à noite no mapa do Cáucaso. E olha o que nós temos aqui, senhores. No Waypoint 5 do meu mapa de navegação, o pessoal localizou um ninho de cobra ali. Como vocês podem ver aqui, a esquerda tem SAM e a direita tem SAM. E fechando essa área aqui, tem um Tão Gusta. É, pessoal. O famoso Tão Gusta. Para quem já pilotou o A-10, e não o A-10C, já brincou muito com ele. Eu gostava de brincar com o A-10 o seguinte. Ele atirava em mim e eu escondia. Ele atirava em mim e eu escondia. Quando ele cavava munição, eu atirava nele. Ele é foda. Esse Tão Gusta é daquele que não avisa. Quando você vê, já está de cortando a asa. Nós vamos navegar mais ou menos... Ixi, 30 quilômetros. Então, uma parte dessa navegação, vou ter de cortar, pessoal. Senão o vídeo fica longo. Então, só um detalhe. O FARP de onde eu vou decolar, eu ainda não terminei de configurar ele. Então, eu já vou sair em Park & Break. Eu vou ver se eu termino de configurar ele para fazer a missão completa. Então, o nosso trabalho é simplesinho. Simplesinho. Só derrubar um Tão Gusta de uma área ali. Só isso. Só isso. Vamos ver se ele corta a nossa asa ou se nós se dá bem. Parte da navegação de 30 quilômetros, eu vou cortar. Copiou? Acompanha aí, pessoal. Let's fly! Vamos voar! Vamos voar! Vamos voar! Vamos voar! Vamos voar! Vamos voar! Beleza, beleza. Já estamos aqui dentro da máquina. Só para me preparar aqui, pessoal. Espera aí. Só desligar esse tempo da cara. Nossa missão hoje é só pegar um Tão Gusta ali. Só isso. Só isso. Nada mais. Vai! Vai bobear com ele que você vai ver. Vamos ver se ele atira em mim agora. Agora. Deixa eu ver um negócio aqui. Beleza, beleza. Ah, é. O satélite aqui é só até 25. Não tem problema não. Deixa eu ver o que é que eu preciso aqui. Isso aqui sai. Já que eu vou sair de Park and Break e o... Deixa eu ligar, senão acho que vocês não vão ver. Já que eu vou sair de Park and Break. Porque o rádio, ó. Beleza. Vou navegar até o I.5, localizar o Ninho de Cobre, que é um tangusta, que gosta de cortar nossa asa. Vamos ver se eu derrubo ele antes dele me enxergar. É bem provável que ele vai me enxergar antes. Mas eu vou ficar fora do alcance dele. Espero eu. Espero eu. Estamos aqui no mapa do Cáucaso. Voando à noite. Vamos pegar um tangusta ali, pessoal. Ou o contrário, né? Ele vai pegar nós. Bora lá. Só ligar um sensor noturno aqui. Beleza. I.5. Só reduzir isso aqui. Não, não precisa não. Estou longe. Bora lá. Tudo ok. Tudo ok. Tudo ok. Let's fly. Vamos voar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Loco ano, lembra dele, quando pilotava o A-10. Ele gostava de cortar a nossa asa. Bora lá. Ixi, o que é isso? Calma aí, crianças. Espera aí, vamos deixar no automático aqui. Eu, hein. Se não me engano, o Waypoint 5. Espera aí. O Waypoint 5 está para baixo aqui. Bora lá. Ok, Benzinho. Fica de olho nesses caras para mim aí. Só deixa eu configurar um negócio aqui. Rota direto e ponte 5. Beleza. Bora lá. Estamos aqui no mapa do Cáucaso. Vamos fazer uma missão simples, pessoal. Só pegar um... Eliminar um tangosto ali. Se ele não atirar em nós. Como eu tenho de navegar 32 quilômetros. Eu vou dar uma cortada no vídeo aí, pessoal. Acompanha aí. . 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 Ctrl V, vamos ligar o sensor dele aqui e vamos reduzir essa velocidade, estou em cima de uma estrada, certinho amor, eu queria ficar atrás dessa área verde, mas não vai dar não, estamos a 10, deixa eu virar para a esquerda aqui, um pouquinho só, vou ficar acima daquela área verde, é porque se eu tiver de descer aqui, eu vou bater nas árvores, deixa eu ir para aquela área aberta ali, 9.4 é, deixa eu dar uma acelerada aqui, deixa eu ficar em cima daquela área aberta ali, pessoal, se eu tiver noção do que ele atirou em mim, eu vou tentar desviar, que eu duvido, só se eu tiver vendo na hora que ele atirar, eu vou ficar em cima dessa área aberta aqui, que eu não sou bobo, já levei muito tira desse caboclo aqui, então naquela esquema, entrou no alcance de tira, atira parceiro, se preocupa não, o vídeo não é para ficar bonito não, é para destruir o cara, eu vou ficar aqui nessa área aberta aqui, eu acho que, se eu tiver tempo, eu acho que eu consigo descer, vamos parar, bora lá, vamos começar o dever de casa, que eu não sou bobo, eu já vou colocar o high fire, 340 de altura, vamos virar para a minha direita, Beleza, estamos de frente para o alvo, pessoal, sabemos quem vai, a princípio, quem vai estar lá, né, agora, vamos tirar a stream da cara, vamos desligar ele aqui, vamos ligar o Tad aqui, Tad ligado, vamos colocar ele lá, beleza, ajeitar no banco aqui, Xiii, tá certo, estou vendo coisa nenhuma, estou baixo demais, mas tudo bem, vamos colocar o sensor primeiro no solo, vamos aqui em F, X, D, coordenada, A-point, o sensor vai lá para o terreno, fica mais fácil para mim, aí você vem e manda centralizar de novo, beleza, fisicamente é ali, você já aproveita, e dá um zoom, o que eu falei que estaria tampado, nossa senhora, está obstruído, então você faz o seguinte, trava ele ali no solo, nossa senhora, que distância que eu estou, e está longe, não atira não, não atira não, vamos fazer o seguinte, está obstruído, não tem problema não, vamos virar um pouquinho para a esquerda, nada, falei um pouquinho, de jeito o sensor fica fora, pouquinho, pouquinho, volta, volta, só a metade da área, Beleza Dá pra ver, pessoal? Deixa eu trocar a polaridade aqui Mas não vai adiantar, não Agora vamos dar uma Vamos nos deslocar Aqui pro lado esquerdo Até ele ficar visível Não tô vendo, não tô vendo Não tô vendo, não tô vendo Não tô vendo, não tô vendo Será que ele tá de trás daquelas árvores? Ah, eu tô ferrado Para aí, para aí Opa, opa, opa Ali, ali, ali E ele já sabe que eu tô aqui E ele já sabe que eu tô aqui Tudo bem, tudo bem, tudo bem Calma, calma Mais um pouquinho Com certeza, com certeza Ele já sabe que eu tô aqui A antena dele girando Ihi, Goiás Entrei aqui, vai ficar bom Principalmente se ele atirar em mim Mais pra esquerda Quero campo livre Ah, é lá, fi A antena dele girando Ele sabe que eu tô aqui E se você não atirou Porque ele não tá com bom Bom Área de tiro pra ele Bom envelope de tiro, né Tudo bem Eu vou ter Ih, atirou, atirou, atirou Tirou O que é que eu falei O que é que eu falei? O que é que eu falei, fi Puta que pariu, fi Puta que pariu, fi Pera aí, pessoal Deixa eu respirar aqui Nossa senhora, fi Pera aí, pera aí, pera aí Deixa eu respirar Deixa eu respirar Que isso, cara Você viu o misto saindo, fi Pera aí, deixa eu respirar Deixa eu respirar Nossa senhora, fi Pera aí, deixa eu passar lá pra frente, pessoal Nossa senhora Nossa senhora Pera aí, pera aí, pera aí Para aí Para, para Para Nossa senhora, fi Pera aí, pessoal Deixa eu respirar aqui Caraca, fi Nossa senhora Como é que você chega tão perto assim Como é que é burro Nossa Pera aí, pessoal Respeira 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 Já deu sorte, fi Eu gastei alguns segundos Para trocar de Nossa senhora Demorei demais Para trocar para o piloto, fi A sorte que as contramedidas Estão no automático, fi Se bem que não ia adiantar nada, né, fi Tá, deixa eu virar ali Que isso, fi Pera aí Pera aí, que isso aqui tá Travado Mais pra esquerda Direita, animal Direita Acredito Eu vou subir para Trezentos e pouco Trezentos e quarenta Pior agora Ele já sabe que eu tô aqui Já atirou em mim Vai ter de esperar Uma oportunidade melhor Acredito, fi Vamos subir para Quatrocentos Vou ficar no limite Ó, o vídeo vai demorar Pessoal Desculpa aí Não imaginei que ele ia atirar Não, viu Vacilei ali Vacilei feio Vacilei feio Deixa eu tirar esse sensor Da cara aqui Desligar esse aqui E colocar o Tad lá Vacilei feio Tá obstruído Vamos subir um pouquinho Agora eu vou ficar na Camuflado Com o desvoto Vamos subir para Quinhentos Quinhentos e dez Beleza, o sensor ainda tá lá Deixa eu ver que distância que eu tô Nove ponto nove Acredito, fi Deixa esse trem pronto Aqui Vamos chegar até nove Zerado Nove alguma coisa Pera aí Beleza, ele tá à vista ali Só destravar isso aqui Sacanagem Não acredito Se as contramedidas Não tivessem no automático Você viu, fi Só ouvi a fumaça Do meu sorvete Jesus do céu Vai gostar De morrer de graça Assim pra lá, fi Pera aí Eu preciso de um zoom maior Esse aqui Olha lá Ele recolheu a antena Tá achando que eu fui embora Aham Fui embora, bobão Fui embora Acho que eu tenho que chegar um pouquinho Pra direita Beleza Beleza Eu tô alinhado Rapaz De seu coração Bateu feio Aqui Agora vamos chegar Devagarzinho Devagarzinho Olha lá Tá subindo a antena Olha lá Tô achando que esse trem Não vai dar certo Deixa eu atirar aqui Pessoal Pelo menos pra avisar pra ele Ó Tô aqui 9.9 Não vai dar não Não vai dar não Não vai dar não Não vai dar não Deixa eu deixar no fly ali Que se a coisa ficar feia Eu corro 9.9 9.9 Vai dar não Mesmo assim Eu vou atirar Tem 4 Eu chego mais um pouquinho Pra frente Um pouquinho Pra frente Foi Falei pra ele Ó Você atirou Também você ia atirar Vê se as baratas correm Tá longe Tá longe Tá longe Eu subo E fica mais fácil De me derrubar Ou eu chego pra frente Tá longe Tá longe Tá longe Tá longe Tá longe Você quer ver? Cadê você? Cadê você? Cadê o míssel? Cadê o míssel? Foi, filho Ah Sério Pegou não, né Como é que eu falei, tá longe, filho Tá longe, tá longe Faz o seguinte Vamos chegar um pouquinho pra frente Um pouquinho, filho Que ele tá assim, ó Doido com a mão no gatilho, filho Ele tá com a mão no gatilho Vou vacilar agora, não Vou contar cada metro voado agora Vou contar cada metro voado 9.7 Um pouquinho pra frente Fazendo favor 9 ponto 9 ponto 5 9 ponto 6 Vamos vacilar na 9.5 Quero se acertar na cabeça Desse cara, filho Tá difícil 9.5 Foi 9.5 9.5 Pega, 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 pega Se eu chegar um metro pra frente Ele atira em mim 9.5 9.5 Pega, pega Pelo amor de Deus O vídeo já foi mais de 30 minutos Pegou, filho Fala que pegou Fala que pegou Fala que pegou Pelo amor de Deus Deixa a fumaça passar lá Deixa a fumaça Vai Vai, vai, vai Vai Uhuhuhu 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 Peguei, filho Rapaz Não sei, eu vou ter de rever esse vídeo A hora que Eu vou até salvar esse aqui Um replay Pra ver se eu vejo A situação que eu fiz E vou ter de salvar essa aqui Peguei, filho 9.5 Nossa senhora Agora é café Café e biscoito, pessoal Agora, agora é café e biscoito Nossa senhora Parece que tem um caminhãozinho lá Só trocar esse aqui Agora é café e biscoito Nossa senhora Rapaz, a cola que não tirou Eu falei Ele é joia do céu Eu acho que eu gastei uns 10 segundos Pra achar o teclado aqui Eu falei Cadê o teclado? Cadê o teclado? Pelo amor de Deus Deixa eu passar pro piloto lá Ah, que desespero Deixa eu aproveitar E ver o óculos aqui Ih, tá longe Tá longe Fazer o que, né? Nossa senhora Travado Chegar lá perto Chegar lá perto Eu vou usar o canhão, pessoal Só quero chegar lá perto agora Deixa eu ver se tem um zoom maior aqui Eu acho que é esse aqui Não Não É esse aqui Beleza Caraca, filho Que desespero, filho Eu deve ter gastado uns 15 segundos Pra achar o teclado aqui Pra achar o teclado aqui Eu não sabia o que fazia, filho Nossa senhora Demorei demais Vacilou feio, filho O Tangusta É O Tangusta É o seguinte Você tem que medir Cada metro Que se aproxima dele, filho Ai, meu Deus Nossa, eu não tô vendo nada Lá na frente, filho Cadê o O óculos de visão noturna Será que é aqui? Ai, é aqui, ó, pessoal Lá na frente mesmo Aqui, ó A luz, lá Então, um quilombo de distância Pera aí Lanterna não, filho É o Free Tem que chegar a dois Vou chegar A dois quilombo Pra disparar o canhão, pessoal Vamos economizar o Hellfire Sobrou Sobrou três Esquenta não, amor Eu não vou nos incomodar, não Eu estou no limite deles aqui Cinco mil metros Rapaz do céu Que desespero, filho Deixa eu tirar isso Tem da cara Quatro mil metros Olha lá, filho A impressão minha Isso que é um soldado Ah, é Eu coloquei um soldadinho Do lado dele lá Que situação, filho Eu vou ver se eu pego Um replay E pego esse pedacinho Pra colocar na abertura Do vídeo Jesus do céu Que desespero, filho Opa Opa, opa, opa Pra esquerda Pra esquerda Pra esquerda, moça Não Fica fora do tiro Três mil metros Mais Aqui, o caminhão E um soldadinho Mais Tem um jipim também Ah, tem um jipim também Tem um jipim também Moleza 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 Dois mil metros Dois mil metros Preciso de dois Preciso de dois Arredonda esse aí Porque aí eu dou um tiro só Olha o soldadinho morto aqui, ó Tem outro aqui do lado do caminhão Vamos parar, amor Vamos parar Vamos parar Rapaz Que desespero O canhão tá ok? Vamos pegar aqui lá do fundo primeiro Só ele estabilizar ali Que o perigo era o tango Você já foi Já morreu Como diz o outro Vamos ver se dá pra pegar ele ali Olha o som dessa máquina, fi Uhul O problema é que você tem De cromizar a munição, fi Pegou, não pegou? Tá certo Vamos chegar um pouquinho mais Então, problema não Podia atirar até com foguete aqui Esse foguete dá um Dá um desânimo usar foguete aqui, fi Já que eu tô com folga Eu vou atirar com o canhão Eu gosto do canhão, fi Peraí, diminuiu esse zoom aqui, pessoal Travado De boa O problema é que você tem É economizar a munição, fi Ué? Que isso? Que foi isso? Morre não, né, ô criatura É os outros lá O cara do lado tá levando um tiro Ele tá lá quieto Nossa senhora Pessoal do DCS tem que resolver isso, fi Eu não sei o que tem que fazer Pra ir saudade em ficar esperto, fi Lá vai Saudade morreu O caminhão, não, né? Problema, não Isso, vem pra mais perto Vem pra mais perto Ô, mas sou sortudo Vem pra mais perto, mané Ai, ai, ai Será que não sabe de onde tá vindo o tiro, não, fi? Vem pra mais perto, amigão Ai, ai Pronto Fim da fatura, pessoal Ai, ai, ai Agora eles tão visíveis Ixi, não sei se vocês vão ver Deixa eu ligar o óculos aqui Peraí Olha lá a fumaça Ixi, aí também nem tanto, né, pessoal? Abaixar aqui pra vocês Nem tanto, né? Tira E liga Destrava Vamos diminuir esse zoom Tá todo mundo ali Olha lá Ah, pai do céu Pessoal, dá um replay aí Repreço em volta O vídeo que você Olha lá, explodiu Antes de eu pegar o tangosto aqui Ele atirou em mim Caraca, vi Eu tinha que fazer uma maravilha Isso, mãe Que vai correr dele, vi Se as contras medidas Não tivessem no automático Eu tinha levado o tiro A hora que eu vi a fumaça Saindo dele Eu falei Ih, morri, morri, morri Nossa senhora Vou ter de rever isso depois Meu Deus do céu O problema é esse aqui, ó, pessoal Olha o vídeo, ó Mais de 40 minutos Nossa senhora Aí Terceira está quebrando Minha perna Desse jeito, fi Vamos desligar isso aqui, pessoal A festa acabou A festa acabou Vou voltar para o E-point 1 É... Rota Direto Não Não E-point 1 Beleza Só transferir o comando para o piloto aqui Pera aí Que briga foi aquela, fi Briga não, né Quase que eu levei na cara, fi Só desligar isso aqui Tá desligado, fi Ah, não desliguei o TAD Pera aí, pera aí Deixa eu desligar o TAD Desligado o TAD Beleza Só Só pegar o comando ali Pera aí Só ele pegar uma velocidade ali Estou pegando o macete Descesso hoje H-64D A parte Verso Tão gosta Dessa vez Quase, rapaz Quase Deixa eu passar para o piloto ali, pessoal Quase que eu me ferrei, fi Foi por um pouco, fi Se as contramedidas aqui não tivessem No automático Tinha me ferrado, fi É, fi Na vida não é fácil, não Aí, ó Duas antenas de De Sun ali Nós eliminamos a do MEI Que era o Tangusta Agora os Apache Pode passar daqui para lá De boa De preferência agora, né Logo, logo O pessoal vai substituir Aquele ali Mas isso é para outra história, pessoal Uma história fictícia Descesso hoje H-64D Apache Verso Tão gosta Dessa vez Nós não deu bem A próxima vez Eu não sei não, viu Eu vacilei ali, fi Nossa, mas que vacilo Que vacilo Só ligar a luz Para ficar bonita ali, pessoal E vocês verem, né Não esquece não, joinha Não esquece de compartilhar o vídeo, pessoal Desculpa O vídeo do Apache Infelizmente tem que ser longo Você tem que sair de um lugar Chegar até no alvo Procurar o alvo Não tem radar A gente presume que o alvo Vai estar no lugar Ali se eu tivesse o radar Eu me protegeria E atingiria o tangústia de longe Não precisa se preocupar Mas é assim mesmo, pessoal Logo, logo o radar chega Não sei quando Descesso hoje H-64D Não esquece de dar o joinha E principalmente Não esquece de compartilhar o vídeo, pessoal Valeu Fui E aí Com Não esquece de compartilhar o vídeo E aí E aí E aí